Tudo bem cara aqui, fala o Asso aqui mais uma vez aqui no canal, dessa vez aqui, dessa vez com mais um showcase meu parceiro Dessa vez realmente mais um showcase aqui, dessa vez com o showcase do Talk Nois Chutes, beleza? É, Talk Nois Chutes, né? Mas pode ser Talk Nois Chutes também que tá no mesmo Estou aqui na conta do meu amigo, vai passar um tempinho aí porque eu estava ocupado com provas, né? Essas aulas aí, né? Aquele jeito, né? Mas ok, dessa vez eu estou vendo aqui, beleza? O jogo tá bem embaçado assim, mas por incrível que pareça, isso é do Roblox mesmo, depois eu vou tentar ajeitar essa porra aí Mas ok, né? Bom, o Talk Nois Chutes está ali no R, ali ó, equipado Meu amigo tá com Inozuka, velho Vou virar aqui, Gilk Vou trair ele aqui, presta atenção, ó Ó, Talk Nois Chutes, 3x1, hein? E você só pôs ele aside, como ele não era nada E você só pôs ele aside, como ele não era nada Viu, viu? Ele fala, o Naruto fala Eu vou pôr aí pra tentar fazer vocês ouvirem também ele falando É muito da hora, ele é 4 milhões, eu acho É que nem os outros Ele é do Halloween, eu acho que ainda dá pra pegar ele, né? Ele é do Halloween? É, acho que é Beleza, o cooldown dele é de 20 segundos É de boa, ele é muito bom também Se você quiser comprar, pode comprar Ele é bom, não é ruim Beleza? Beleza, beleza, beleza Beleza, 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 beleza